A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Versículos 43 a 48. Versículos 43 a 48. Perfeição e perfeccionismo. São duas coisas diferentes. Eu posso me tornar uma pessoa complicadíssima na convivência com os outros se eu assumir uma perspectiva de perfeccionismo e com isso acabo desrespeitando os passos das outras pessoas, desvalorizando-as, não levando em conta os caminhos que ela pode percorrer para chegar a se converter, a melhorar, a crescer. Qual é a perfeição principal do Pai do céu? É claro, Deus é um Espírito eterno, perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Deus é perfeito em tudo. Mas é muito bonito que Jesus, no Sermão da Montanha, de onde é tirado o texto que ouvimos hoje, põe em relevo na perfeição do Pai, não a inteligência, a razão, a criação, mas o como o Pai do céu dá tudo para todas as pessoas, sol e chuva para bons e maus. É a perfeição do amor, é a perfeição da generosidade. Que bom se pudermos aprender do Pai do céu, essa perfeição. E se escolhemos este caminho de perfeição, o resto também chegará. Mas é necessário fazer uma escolha. A perfeição que me faz escutar os outros primeiro, que me faz valorizar o bem que existe perto de mim, que me faz construir laços com as outras pessoas. É a forma de vivermos a palavra do Evangelho no dia de hoje, que é a palavra de vida eterna. E aí Legenda Adriana Zanotto